Reconheço Reconheço teu amor na minha vida, meu Pai Eu queria Apenas uma chance Pra falar Do grande amor De Deus Expressar O quanto eu O amo E o adorar Com o mais lindo louvor Reconheço teu amor Na minha vida Jesus Cristo Sem você não há Saída Eu preciso De você Nunca mais Vou te esquecer Pois meu coração É teu Canta coral, canta Não adianta Não adianta Não adianta Me fechar Pra esse amor Se Jesus Cristo Me tocar Minha alma Sentirá A alegria Que somente Que somente Em Jesus Eu posso Encontrar Reconheço Teu amor Na minha vida Não adianta Jesus Cristo Sem você Não há Saída Eu preciso De você Nunca mais Vou te esquecer Pois meu coração É teu Canta coral Não adianta Não adianta Se quem Se Jesus Cristo Me tocar Minha alma Sentirá A alegria Que somente Em Jesus Eu posso Encontrar A alegria Que somente Em Jesus Eu posso Encontrar A alegria Que somente Em Jesus Eu posso Encontrar Encontrar Eu posso Encontrar Yeah Yeah Encontrar Aleluia, aleluia